Já dei tantas voltas e não Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus jamais falhou A guerra vencida está Espero a mudança chegar Pois o meu Deus jamais falhou A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Descanso em Tuas mãos Minha confiança é Meu Deus jamais falhou A noite passará Tudo se cumprirá Te louvarei mais outra vez Jesus, Teu amor por mim É suficiente Te louvarei mais outra vez A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Descanso em Tuas mãos Minha confiança é Meu Deus jamais falhou Meu Deus jamais falhou A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Descanso em Tuas mãos Minha confiança é Minha confiança é Meu Deus jamais falhou Minha confiança é Já vi mover, mover montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Já vi mover, mover montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Já vi mover, mover montanhas Eu creio que meu Deus fará outra vez Caminho abriu no impossível Eu creio que meu Deus fará outra vez Meu Deus fará outra vez Meu Deus fará outra vez Meu Deus jamais falhou Hum